Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como gerar backup da sua loja no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o nosso painel do WordPress. Então o painel já está aqui aberto. E agora nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de plugins. Então vamos clicar. Será então aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você tenha instalado no seu WordPress. Nós então iremos acima, clicar no botão adicionar plugin. Basta clicar e será então aberto a biblioteca de plugins. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. Nós iremos clicar e ditar a palavra migration. Então você vai ditar a palavra migration e após ditar vai aparecer o plugin chamado A1in1WP Migration. Ele geralmente é utilizado para migrar o seu WordPress de um servidor para o outro. Mas para fazer backup é excelente também. Eu vou utilizar A1in1WP Migration e vamos clicar no botão instalar agora. E depois clicar no botão ativar. Com isso agora o plugin já foi ativado com sucesso. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no botão A1in1WP Migration. Vamos colocar o mouse em cima dele. E após colocar vai aparecer um submenu do lado. E vamos clicar na opção backups. Basta clicar. E aqui vai abrir a página de backups. E como a gente acabou de criar e instalar o plugin vai mostrar não há nenhum backup disponível. E nós vamos clicar no botão criar backup. E aqui ele vai preparar para exportar. Então o que você vai fazer é só aguardar enquanto o backup vai ser criado. Após você aguardar um pouco vai aparecer baixar o seu site e o tamanho do backup. Se você quiser você pode clicar em baixar e vai baixar um arquivo .wpress que é o formato do A1in1WP Migration. E você vai ter esse backup no seu computador. Porém eu vou clicar em fechar. E o que eu quero é ter o backup desse site. Então caso aconteça alguma coisa eu posso vir nessa página e restaurar. E esse backup vai ficar no nosso servidor também. Então aqui agora mostra esse nosso backup. Então o backup que a gente criou. A data então aqui mostra a 3 segundos. Que a gente acabou de criar mas depois vai mostrar a data. O tamanho. Eu posso clicar nele para colocar uma etiqueta. Então eu posso botar backup do digital. Fica ao seu critério. Mas caso você venha no futuro e queira restaurar esse backup por algum motivo. Você pode vir no lado da direita nos 3 pontinhos. Clicar e clicar na opção baixar. Aqui tem a opção restaurar. Mas a opção restaurar é uma opção paga. Então você tem que pagar para o plugin. Mas você pode vir em baixar. Ele vai baixar esse backup. E depois de baixar o backup. Basta vir no lado da esquerda. Novamente abaixo do plugin A1in1. E vir em importar. E aqui vai ter a opção de importar o site. O tamanho máximo do arquivo. E basta arrastar o backup. Que ele vai importar corretamente. O backup que você criou do seu site na data anterior. Então com isso agora você já conseguiu fazer o backup do seu site aqui no WordPress. Sem depender da sua hospedagem de sites. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou para isso aqui por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.